Olá, Ararona. Semana passada, precisamente terça e quarta-feira, eu estava com os sintomas da Covid. Realizei os exames, febril, realizei os exames, fiz o suave e positivei para o Covid-19. Graças a Deus os sintomas são leves, eu já não tenho mais febre, estou bem, tomando a medicação própria, apenas umas manchas na pele, mas não cansei, não estou cansado, estou bem demais, graças a Deus. Os sintomas são leves e em breve estarei retornando à nossa querida Ararona para trabalhar. Vou ficar mais alguns dias em quarentena, aguardando o prazo limite para que eu possa já ter a cura e poder retornar minhas atividades normais. Então, Ararona, muito obrigado, que Deus abençoe todos nós, nos ilumine com muita força e muita luz.